Música 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 Coisa linda! Se tu subir a dois! Se tu subir a dois, Deguinho! Coisa linda, meu caro! Pegada no corozeiro, por favor! Não quero jogá-lo por dentro! Não pegue a minha carreira! Vai na frente! Vai na frente! Vai na frente! Boa! Vamos! 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 Começando! Atenção para a categoria Máster 3, masculino, preta, pesadíssima, área de aquecimento, coordenadora 9. Atenção para a categoria Máster 3, masculino, preta, pesadíssima, área de aquecimento, coordenadora 7. Atenção para a categoria Máster 3, masculino, preta, pesada, 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 pesada. Atenção para a categoria Máster 3, masculino, preta, pesada, 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 pes Atenção, Mônus Torres da Agunha, Academia Nova União e Pira do Paulo Antônio, Academia Boab Chile, vai ser aca de premiação. Vai no que? Vai no que? Vai no que? Obrigado, no neck track. Ele vai girar quando ele faz o neck track. Não desliga, né? Bate no ponto, bate em pé. Faz? Aí não pega, não. Vai no chão. O chão deu um doido mesmo aqui. Alô, alô. 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 Atenção à categoria. Alô, feminino, preto, pesado, com parecer área de premiação. Alô, alô, alô. Atenção, Mônus Torres da Agunha, Academia Nova União e Pira do Paulo Antônio, Academia Boab Chile, com parecer área de premiação. A condição atrai para as inscritas na categoria A do Feminino, hoje a pena, com baseada no aquecimento, o campeonato de número 12. Aqui já perdeu a pressão, ele já perdeu a pressão, vai descorrecer, vai descendo, olha a mão, olha a mão, vai descorrer daqui ele já perdeu a pressão, ele vai subir para tentar te puxar, vai que ele já perdeu a pressão, aqui descorrece, correta, correta, isso aí, olha a mão, olha o trono da ponte, correta o tronco, é. Aí virou. Força aí, a gente já sabe. Cateado fechado. Cateado fechado. Cateado fechado. Agora é contigo, mulher. 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 Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Tchau.